Direto da Redação Começar com Rosário Afaraj, perto do Rio, sobre a rodada dos filhos cariocas no Brasileirão nesse fim de semana. Rosário, bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia a todos ligados com a gente no Direto da Redação. Vamos falar aí do futebol carioca no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Bom, esse final de semana o Fluminense jogou ontem contra o Cuiabá, venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi dele, sempre ele, Germán Cano, com um passe de letra do Meia Ganso. Com essa vitória, o Fluminense continua na terceira colocação, com 38 pontos, 1 a menos do que o vice-líder Corinthians e a 7 pontos do líder Palmeiras. O Fluminense, que no próximo domingo, joga contra o Internacional, lá no Beira Rio, às 19h. O Fluminense é o melhor do Rio, no momento, mas o Flamengo vem acelerado, pedindo passagem. O Flamengo, no sábado, enfrentou o São Paulo lá no Morumbi e venceu por 2 a 0. No início do jogo, o Flamengo só tinha o goleiro Santos, como o jogador que é do time sempre, entendeu? Então, o Flamengo estava com o time misto, depois entrou o Gabigol, fez gol. O Gabigol, que voltou a marcar na quarta-feira, ele marcou contra o Corinthians pela Libertadores e agora marcou no Brasileirão, voltou a marcar. E o Flamengo, agora pensando no... pegou os titulares, deixou, poupou, porque na terça-feira tem o jogo que decide quem vai para as semifinais, Flamengo ou Corinthians, sendo que o Flamengo vai jogar em casa, no Maracanã. O Maracanã é sempre lotado com a galera rubro-negra, às 21h30. E tem a vantagem, porque no primeiro jogo em Itaquera, o Flamengo também venceu por 2 a 0. Então, tem essa vantagem dos gols, bem difícil do Corinthians conseguir reverter, porque o Corinthians não foi muito bem em casa. E no Maracanã, com a ajuda da torcida rubro-negra, o Flamengo é franco favorito. Agora, quem não está muito bem, continua oscilando, é o Botafogo. O Botafogo que também jogou no sábado e empatou em 1x1 com o Ceará. O Botafogo saiu na frente com o gol do Vitor Cuesta, mas acabou deixando o time empatar. Com esse empate, o Botafogo está em 12º lugar, com 25 pontos, mais próximo do Z4 do que de uma vaga em Libertadores e realizou uma vaga em Sul-Americana. Mas o técnico português, Vitor Castro, ele tentou explicar aí esse empate. Vamos ouvir? Obrigada para vocês. E o quanto você acha que essa semana teve peso para o resultado de hoje? Eu penso que houve duas partes distintas no jogo. Uma primeira parte bem jogada por ambas as equipas e uma segunda parte em que nós atirámos muito mais emoção para o jogo do que racionalidade para o jogo. Quisemos muito ganhar o jogo com o coração, desorganizando-nos por completo e isso foi fatal para o jogo cair mais para o lado do Ceará. Queríamos muito ganhar o jogo porque achávamos que era um momento importante para nós ganhá-lo e que nos iria estabilizar de alguma forma e nos iria ajudar a fazer crescer uma equipa em construção. E isso aconteceu numa semana difícil, como me questionou, numa semana difícil em que uma coisa é ter os jogadores à disposição, outra coisa é ter os jogadores à disposição durante toda a semana e preparar bem o jogo durante a semana. Não foi isso que aconteceu, foi público, fomos afetados porque algo que nos penalizou também muito e que nos instabilizou ao longo da semana e isso aliado ao valor do Ceará, que é uma equipa boa, é uma equipa competente, criou-nos muitas dificuldades no jogo, fundamentalmente na segunda parte. Nós quisemos levar o jogo para o patamar, naquele momento, mais olhar para o lado ofensivo do jogo, não conseguimos e abrimos alguns espaços que nos podiam ter sido fatais, fundamentalmente mais na parte final da partida. Esse problema que o técnico Luiz Castro se refere foi um problema de gasto intestinal que mais de 10 pessoas, incluindo os jogadores, tiveram durante a semana e que ele acha que afetou aí nesse jogo. Mas vai ter uma próxima oportunidade, né? A vida continua no Brasileirão e na 22ª rodada o Botafogo vai enfrentar no sábado o Atlético Goianiense às 21h, também no Nilton Santos. Agora falando do Vasco, o Vasco que não jogou nesse final de semana porque teve um, digamos assim, um jogo da vida no domingo, que foi a votação para saber se seria ou não aprovado a SAF, a Bascaína, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Foi aprovado e agora a 777 Partners tem 70% do futebol cruzmaltino e está inaugurando aí uma nova era, né? Uma era de investimentos, mas uma era também de reconstrução do clube. Eu acho que vai dar muito certo porque a torcida do Vasco comemorou, está apoiando e o Vasco tem tudo para voltar a ser um dos maiores clubes do Brasil. Porque em termos de torcida, nunca deixou de ser. Mas o próximo jogo do Vasco será agora também na terça-feira, às 20h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Vasco está em 4º lugar na Série B, portanto, entre os 4, o que importa, né? Para poder voltar à elite do futebol carioca. E ele está a 7 pontos do líder e apenas 3 pontos do 5º colocado. Essa agora é a preocupação. Está muito distante do líder, mas muito perto de sair desse G4. Então, o Vasco tem que continuar numa batida forte para poder vencer os jogos e continuar aí entre os 4 primeiros colocados. Por enquanto é isso. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Rosária. Bom dia para você. Bom dia. E nós vamos continuar por aqui, no direto e da redação, ao vivo, direto do estúdio Viu Digital. E tem mais jogos durante a semana. Nós vamos ter aí a continuidade. Semana que vem a Rosária volta também dando um balanço dos times cariocas na Copa do Brasil e também no Brasileirão. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto